Vamos ó, 5 maiores artilheiros brasileiros na Libertadores. Em 5º lugar, Célio Taveira, com 22 gols pela equipe do Nacional do Uruguai. Na década de 70, foi um dos artilheiros da Libertadores. 4º lugar, Fred, 25 gols. Fred se aposentou esse ano. 5º lugar, Palinha, 25 gols. Campeão da Libertadores com Cruzeiro, em 76. Em 2º lugar, Gabriel, Gabigol, marcou 28 gols e podendo ultrapassar essa marca. E em 1º lugar, Luizão, com 29 gols. Campeão com Vasco, em 98 e com São Paulo, em 2005. E aí, você sabia dessa curiosidade? Se sim, comenta aí. Notícias rápidas, volta já.